Então tá se perguntando o que vai acontecer com o Vila Mix esse ano, o festival de Goiânia lá, sem Jorge Matheus, rapaz. Tem algumas novidades que eu vou passar pra vocês, roda a vinheta. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão põe... Ô, Teremonito, bom, eu sou o Lerimento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, gente, vai deixando o dedo no like aí pro TV meu sertanejo, vamos bater aí 1500 likes, ó, a meta baixinha, então deixa o dedo no like aí. Se inscreve no canal, se você não for inscrito, vamos bater aí 320 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram. Inclusive, eu já mostrei a prévia do EP do Jorge Matheus. Toda quinta-feira a gente tem um quadro lá, onde a gente mostra as prévias, que vai sair na sexta-feira. Então corre lá e amanhã tem resenhando do Jorge Matheus aqui no canal. Bom, galera, vocês sabem que o festival Vila Mix, principalmente o de Goiânia, ele é o principal, podendo se dizer sim, que é o principal festival do Brasil da música sertaneja. Agora eles estão colocando mais um eletrônico, uma música internacional e tudo mais, pra fazer aquele mix, né, pra representar o nome Vila Mix. É legal que sai um pouquinho daquela mistura do sertanejo, ficar 10 horas cantando sertanejo, né. Mesmo que a gente gosta muito do sertanejo, mas é legal dar uma mesclada. Nem vocês sabem que aconteceu o rompimento aí do Jorge Matheus com a Audio Mix. Pra quem não sabe, a Audio Mix é quem organiza o Festival Vila Mix. E este ano o Festival Vila Mix, ele está completando 10 anos, que acontece no estacionamento ali do estádio Serra Dourada. E eles estão prometendo um mega evento. E pra quem não sabe, o Jorge Matheus esteve em todos os Vila Mix, desde o primeiro, lá no comecinho, que era dividido, que tinha abadá, quem lembra dessa época, que gravavam DVDs lá, Humberto Ronaldo, Gustavo Lima, no começo lá, Jorge Matheus, era um sucesso. E agora, em 2020, certamente não terá aí Jorge Matheus no Vila Mix Goiânia. Quem seria o artista que entraria aí pra cobrir a lacuna do Jorge Matheus? O Gustavo Lima já está lá. E nos bastidores, segundo informações do grande André Piunti, ele que tem o site Universo Sertanejo, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês acessarem um rapaz muito influente aí no meio sertanejo. Ele que representa muito bem o sertanejo lá na Fátima Bernardes, na Globo. Inclusive é o único, né, que representa bem o sertanejo lá, rapaz. O restante, o povo quer tudo... meter o pau no sertanejo. Segundo informações do Piunti, as conversas nos bastidores é que existe uma negociação com o show Amigos, mesmo que tem o Zezé de Camargo Luciano, os Chitãozinho Chororói, pra eles fazerem um show lá no Vila Mix Goiânia. Porque essa turnê de 20 anos aí do show Amigos, eles não passaram ainda por Goiânia. E seria um momento ideal, na minha opinião, pra eles retornarem pra Goiânia pra fazer um show épico lá, pra 50, 60 mil pessoas, nem sei quanto que cabe lá. O evento irá acontecer nos dias 27, 28 de junho. Esperamos mais detalhes aí do festival e a gente vai trazer aqui pra vocês, pra vocês se manterem atualizados. A intenção é que Gustavo Lima fique com o domingo, fazendo um show longo, né? Igual ele fez lá em Barretes, 6, 7 horas. Mas pensou Gustavo Lima 6 horas de show, rapaz. No Vila Mix Goiânia. Open bar? Você tá maluco? Porque domingo é open bar, né? Você tá maluco, rapaz. Vai ter que trazer umas 400 ambulâncias lá que o povo vai sair desmaiado, rapaz. Escutando o Gustavo Lima, não é verdade? E também a ideia é que o Amigos faça o show no sábado. Na minha opinião, isso será um checkmate pra quem pensa que o Festival Vila Mix acabou sem o Jorge Matheus. Lógico, vai ficar um espaço no coração de todo mundo que tem sempre, o Jorge Matheus participando dos dois dias. Sempre é o momento alto do festival. Mas no último ano, na minha opinião, que eu fui, o momento alto do festival foi quando o Gustavo Lima fez o show, que parou tudo e tudo mais. Com o Jorge Matheus foi legal, né? Mas com o Gustavo Lima, o auge, o retorno dele ao Vila Mix Goiânia foi um momento épico, assim, do último ano. Eu acredito que se acontecer, se fechar isso, né? Amigos no sábado, Gustavo no domingo fazendo mais de 3, 4 horas de show, eu acho que vai garantir, sem dúvidas, aí o Vila Mix com outras atrações também que parece que vão trazer. Mais informações em breve a gente traz aqui no canal. Fiquem ligados lá no Instagram que a gente tá postando muitas notícias massa lá, as notícias rapidinhas, beleza? Deixa o dedo no like, tchau, obrigado, aperta no botãozinho vermelho e fumo! Fiquem ligados lá no Instagram, tchau, 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 tchau! Fiquem ligados lá no Instagram, tchau, tchau, tchau!